Já já vocês falam porque o Vila aperta, Alain Mineiro cruzou bola na cabeça do Enam! Gol! Do Enam! Agora há pouco, saiu o Enam com a 9 no Vila, entrou o Rafael Lucas com a 19 e o Vila aperta. Rafael tentou o cruzamento, afasta a defensiva da Santa Cruz. A sobra é do Vila, vai bater dentro da área, dispara o Frangasso, Frangasso, Frangasso! É do Vila! Já vai o Lucas! Gol! Gol! Gol!